A mulher que foi assim balançou meu coração Nesse peço que pra ela inspirou essa canção Esse seu gentileiro foi uma que deduz ação Nós temos outros assuntos que vou para você no chão Nesses seus olhos assim Quem me deixou de paixão Onde ela vai passando e vai chamando atenção É de fechar o comércio de papás e de trampão É uma caça procurada no bico do gaminhão Quem é que o homem querendo nessa joia corajão Também esses olhos assim Quem é que não tem paixão O homem querendo nascida Quem é que não tem paixão E não tem paixão Ou então tem paixão É uma caça procurada no bico do gaminhão E não tem paixão E houve uma caça procurada no bico do gaminhão E não tem paixão Eu não tô a carça procurada no bico do gaminhão De olhar por limar, já vai ter a salvação É na curva do seu corpo que passou na negação Esses seus olhos azuis É símbolo de todos os anos É na fila minha vida, minha paga o cabelhão A gaiola dos seus braços é a melhor solução Já sentiu o meu, vou usar o seu coração Só espero que o delegado não me deva a divisão Com esses olhos azuis É na curva do seu coração